Estou aqui com o 9 do jogo das estrelas do Guarujá Ele só revelou o melhor do mundo, o Kaká Revelou Lucas Moura, Casemiro, Enani, entre outros O fenômeno, Milton Cruz, matador Dia 19, contamos com vocês E aí, Miller? Estamos juntos no seu jogo aí, Almir Olha quem está aqui, Milton Cruz